Um caminhão de frutas tombou na tarde de hoje, na BR-230, nas proximidades da Serra de Santa Luzia. Vou com o Michel Bruno, que traz mais informações pra gente agora. Michel, esse caminhão tombou ali na Serra de Santa Luzia, é uma serra que é complicada, muita curva, tem, sabe, desfiladeiros enormes, penhascos enormes. Eu passo ali com frequência, perigoso por ali. Boa noite, Michel. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. É isso mesmo. A Serra de Santa Luzia, ela fica ali entre os municípios do Junco e da própria Santa Luzia. Esse tombamento do caminhão aconteceu à altura do quilômetro 287 da BR-230, que faz parte ali da Serra de Santa Luzia da BR-230. Entre o quilômetro 287 e entre o quilômetro 288. Um caminhão com carroceria, modelo graneleiro, carregado de frutas, mais precisamente maracujá e uvas, terminou tombando. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e também do SAMU estiveram no local. O SAMU prestando socorros ao motorista, que sofreu fraturas sérias em um dos braços. E a Polícia Rodoviária Federal fazendo as investigações iniciais, as perícias iniciais, para tentar saber o motivo desse acidente. De acordo com as informações iniciais e depoimentos do próprio motorista, ele teria perdido o controle, ocasionando esse tombamento, que causou naturalmente um certo engarrafamento ali na Serra de Santa Luzia. Só para explicar um pouco mais, Fábio, o caminhão graneleiro é aquele que tem a carroceria aberta. Em alguns casos, a carga vai coberta por lona, por material plástico. Em outros casos, ela vai aberta. Nesse caso aí, o caminhão carregado por frutas terminou tombando. Como eu disse anteriormente, o motorista sofreu fraturas nos braços. Esse acidente que aconteceu à altura do quilômetro 287 da Serra de Santa Luzia. Uma localização geográfica maior, como eu disse anteriormente, fica entre os municípios do Junco e da própria Santa Luzia. As investigações estão em andamento por equipes da Polícia Rodoviária Federal para tentar descobrir a real causa. Se foi problema mecânico, se foi desatenção do motorista. O que é que pode ter acontecido para causar o tombamento desse veículo, desse caminhão carregado de frutas na Serra de Santa Luzia. Tá, Michel. Obrigado pelas informações. Como eu disse, perigosa aquela estrada ali. A descida da Serra é bem complicada. Se faltar freio num caminhão desse carregado, é muito complicado. Não sei o que aconteceu exatamente, se foi um problema mecânico, se foi um mal súbito com o motorista. Mas ele teve fraturas graves, foi socorrido e a gente espera que fique tudo bem com ele. Eu volto daqui a pouco com você com mais informações, viu? Eu vou te ver com você.